Olá meus amores, beleza? Estou aqui gravando no mesmo dia que eu gravei o vídeo do Homem-Aranha e tal. Enfim, procure aí no canal. Hoje eu vou fazer um react do Coisa Nossa, do Coisa Nossa, especial de Natal. Então, espero que gostem aí, sei lá, reações e barulho ali. Eu vou tentar bafar um pouco, não sei como que eu vou fazer aqui. Dá os Paranauê, porque fazem obras aqui à tarde e de manhã também. Enfim, entre os intervalos aqui de barulho, eu tento dar um jeito aqui nas coisas. Não que eu vou conseguir, mas pelo menos eu tento. Mas, enfim, é isso aí. Se você quer ajudar eu a melhorar os trem aí, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí depois aí no fim do vídeo. E é nóis. Vamos lá pro react aí, o especial de Natal do Coisa Nossa. Então, galera, vamos aí ver o especial de Natal 2021, parte 1, farofada do Coisa Nossa, peraí. Fazer uns ajustes aqui no som aqui, pra não ficar o som duplicado no vídeo, peraí. Então, galerinha, é assim que eu ouço aqui, né? Pra não interferir com o som aí. Ah, enfim, é mó doideira esse aplicativo aqui. Mas eu ouço baixinho pra aplicar o som depois, é isso aí. E vamos lá ver o vídeo. Tem um filha da puta com a ferra ali, beleza. Ah, vai, depois eu dou um jeito. E... play. Que massa, ela tá no cenário massa. Ah, eu sou a Franca de Neve. Ai... E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou aquele seu velho amigão, Matheus Canella. E hoje estamos aqui para celebrar um... Olha, começaram a fritar churros lá, hein? Desculpa, eu não tava esperando os churros sendo fritos. Olha esse carinho aqui. Isso aqui é tudo cenográfico. Olha aqui. Eu acho que eu f***i a ceia, né? E é com muito orgulho que para o especial de Natal desse ano, eu chamo aqui comigo a primeira convidada da ceia muito louca, que pode ir! A menina Ni! Oi, de casa! Oi, de casa! Oi, meu amor! Cheio de gordura! Nossa, que delícia! Ixi, menina, senta aqui, ó! Vou tentar aqui, pode? Senta aí, ficou vontade, meu! Você quer comer a ceia, já? Eu chamo ela de Alanzoca Fêmea. Que pode, como é a vida, né? Nós somos muito solitários. Esse banquete inteiro aqui, só pra nós dois? Então, conheci você um dia, e a mesma nós já estamos passando o Natal juntos. Ô, solidão! Que tristeza. Eu acho que a gente devia chamar a nossa gangue. Porque pelo buchicho lá no fundo, esses filhos da f*** não pararam de falar um segundo? Eu acho que tem mais gente lá. Cê é que tem mais gente? Te juro, cê acha que eu devo chamar, diretor? Cara, pensei tanto! Ô, b****! Aí, ó! Para aí, gol! Vem, gol! Vamos estar animados! Vem, gente! A gente pode começar a gravar de novo? Porque eu queria entrar igual a Laura. Eu acho que isso vai ser legal. Chupando o c*** de curioso! Eu tô acompanhando. Não pode falar curioso! Ai, filha! Nós temos aqui invadimos a praia! Não foge da raia! Escute a tocaia! Agora! Escuta na praia! Agora! Nós amigadíssimos a praia! Vai cantar! Mas todo mundo sabe que dia 24 de dezembro é uma data que se comemora um negócio! Então, cê não vem dar de maluco aqui falando, ah, o que cês tão fazendo na minha casa? Que primeiro que isso aqui nem sua casa é! Então? É alucado em cutia, né? Ninguém fala! Foi o Guaraná que alugou, né? É! P***-se o contexto! Eu acho que é o Guaraná! Praça! Ah, não! Eu tô tampando a Laura, coitado! Tá bom! Essas piadas me pegam uma dessa! Não é pra comer aqui, viu? Eu sei que tá tudo muito bonito, mas antes da zero hora, ninguém pega um blisket desta mesa, sabe? Mas nem o Movina? É, né? Bele um brinde de Guaraná! Agora eu quero abrir! Eeeeeee! Vai, 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 vai! Pode abrir esse aqui? Pode abrir? Agora, pra já? P***-se o papo! É fácil! P***-se o papo! Olha só a m**** aqui! Tá faltando alguém, gente! Cadê o Papo Nicolau? Vamos chamar o Natal de Nanatal! Papo Nicolau! O Matheus Canella quer falar, pessoal! O Canella, fala aí! Vocês viram que vai ter o filme novo do Homem-Aranha? É? É! Você viu, William? Brinde! Brinde! Ai, como é bom morar no sistema brasileiro de televisão, né? Cara, eu não quero falar... Olha, eu não quero... Quero deixar uma coisa clara aqui. Eu não quero ficar falando gracinha. Você não gosta de graça? Eu quero receber, eu quero receber. Tu quer receber, né? Só me façam sorrir. Quer receber, né? Sorrir antes da tristeza dessa cara... Só eu sei que não tava... E, pessoal, coisa nossa, tem lojinha agora, tá? Aqui na descrição você vê o link aí da lojinha, que lá você tem camisetas, você tem patches, você tem pôsteres, você tem tudo que é tipo de coisa legal, apetrechos aí pra você se vestir, pra você usar o Coisa Nossa na sua casa. E também tem a caixa misteriosa. O que vem na caixa misteriosa é um mistério. É, e todos esses itens que eu falei estão em pré-venda aqui no link. E você encontra na descrição. Ou seja, pré-venda você encontra na descrição. Link na descrição. É pré-venda. Tô lembrando até aqui no vídeo. Gente, não sei se vocês repararam, mas hoje à noite está maravilhosa. Se você é bom, não quer saber o que é ruim. Aham. Olha isso aqui. Temos galinha frita, merengues, bolos... Bolo não, bolho não, que eu que trouxe o bolo. Eu trouxe o bolo. Olha! É o Brasil Pálios! 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 Caralho, que frita. Eu tô muito alegre, eu tô muito alegre. Uh, namorão, o que que é isso aqui? É a sua avó. Ô Sofia, você não sabe. Diga. Eu tô com vontade de comer farofa, vou falar pros meus amigos fazer farofa. É? É, vai ser muito barato. Mas não me chama pra fazer farofa não, que eu não vou não. Ah, tá bom. Oi, Gui! Eu vou! Não, é, você fica aqui comigo. Eu posso fazer a farofa com você, mas você vai ter que tocar a harpa. Pra gente ir pra lá. Transição. Agora você tem que ir também, Vida. Eu tenho que ir também? Foi atrasado, toca a harpa aí. Você sabia que você botar gelo no bico do peito, ele fica duro assim? Não sabia! Pega um gelo agora e bota no bico do meu peito! Não sabia! Vai pra lá, filho! Eu sei que foi. Não sabia! Vai pra lá! Vai pra lá! Tragou na aí! Tragou no bolo, velho! Essa peça virou melhor! Pelo amor de Deus, vamos pra lá? Vamos matar o bolo! Vai lá, hein! Vai, dá muito certo aí, galera! Vai! Eu amo a união de todos os participantes do canal Coisa Nossa! Viva! Viva a noite! Vamos lá fazer f... Farofa! Vamos lá! Vamos lá fazer essa farofa do c... Farofa! Vai lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos fazer farofa! Vem fazer farofa! Vai lá fazer farofa! Vai lá fazer farofa, vai lá! Vamos fazer farofa, vamos! Vamos ver se pega o foco. Eu não tô entendendo nada! Eu não tô entendendo nada! Irmão! eu não tô entendendo agora que eles vão fazer farofa galera vamos comer peru enquanto isso eu vou fazer farofa que eu já trouxe o bolo agora para fazer uma farofa eu vou fazer para vocês calma eu vou pedir ajuda para minha amiga jéssica carolina especialista em farofa da net brincadeira isso aqui é o meu colegado não é o telefone então agora vamos olhar lá para subir os créditos eu tenho uma questão eu vou pedir ajuda você pode cortar a língua com certeza eu tô passando a transpirar eu acho que meu corpo tá se preparando para uma fuga é uma faca para gente que nem a gente não pode ter ponta não pode ter corte essa aí é faquinha da fuga da galinha então é natal pessoal foi na cozinha fazer uma farofada aqui que tem um carro aqui para mim então estamos aqui com um carro com a gente a gente é uma coisa mas eu não conheço ninguém mas eu vou contar um segredo sobretudo eles são todos bonecos controlados por roberto e onde ela tirou isso a laura será que infelizmente ela acabou de receber um choque térmico o que que sabe estar isso daqui você não sabe agora nada olha só olha como é que ela vai beber o guaraná e vai estar aqui no chave e aqui sai que se acordei é natal mas que é isso é só um tiro que tem que ficar em cima da mesa não imagina que vai ser no rapaziada que vai estar assistindo e coisa nossa meu deus ele falou de fim o abelha conta pra gente vamos lá do canal é como o professor pronto o mano para mim estar aqui no natal é completamente mágico tá ligado ser mágica o que você falou da real canal abelha pesquisa aí possa trazer ele pulindo Pesquisa aí Calau abelha Natal Coisa Nossa Você vai ver que é mágica Eu fui desvendar um mistério que existia dentro do Coisa Nossa Só que esse mistério Hoje em dia eu revelei E eu descobri a felicidade que é a família Coisa Nossa Eu descobri também Ele falou que ele queria estar no próximo ano Não é que eu falo Não é que eu falo Tomatão família É cenográfico Natal é magia Tá com o Guaraná é a melhor coisa Eu já poderia ter Foi como um sonho Puxa saco E você Laura Como é finalmente estar no Natal do Coisa Nossa Conhecendo a galera É pessoal, hoje cedo eu caí com a cabeça Então eu esqueci tudo que eu vivi nos últimos dois anos Que foi o Natal que eu tava ano passado Mas não tinha ninguém Temos uma herói Não tinha competição Você já tava no canal Tá na hora de revelar a verdade Meu Deus, ela vai revelar a verdade Eu sou O Senhor Guaraná Não mudou nada Você já ouviu a música? Xingo velho Xingo velho Velho Não escuta Xingo velho Xingo velho De filhada E você Sofia, também era fã do Coisa Nossa? Legal você tá aqui Não conhecia Coisa Nossa? Não conhecia É o canal aqui Você não Você não Você não era fã do canal Você não conhecia o trabalho da gente Isso aqui é um vídeo do canal Nossa, inclusive É É Vem a cena É o negócio de dois fãs Coisa do canal Gente, o Natal não é um Natal sem amigo secreto Ah, se que era só sem pegar no meu Esse é um ano novo, amor É verdade Por favor Gente, eu acho que a gente devia fazer um amigo secreto E é isso que eu vou organizar agora Então vai lá organizar, vai Eu queria que se pudesse fazer um prêmio congelado também Vamos lá? Vamos Igual do Malação, né? Eu não concordo com isso, tá? Ele é muito falso Ele é muito falso Eu também não tô de acordo Ele vai ali e já começa a falar mal Ele fala mal da gente Entendeu? Você quer dizer que ele falou que eu tenho problemas? Que é a minha família? É mesmo? Falou Que tipo de problema? Isso não é nenhum tipo de problema Dois mais dois basque Gente Opa! Olha o brabo aí, ó Cadê a farofa? Que tipo de problema? Isso não é nenhum tipo de problema Dois mais dois basque Opa! Olha o brabo aí, ó Cadê a farofa? Caraca Gente, eu tive uma ideia muito boa O especial desse ano Não, 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 não Noor Não A gente vai colocar Estou brincando Aê?! Vai ter um amigo secreto dynasty aí Ô, o brabo, mano Ô, o louco, velho Ô, o louco Nem o espírito de natal Tem ideia de miserable Com essa quantidade de linguiça que você colocou aí na panela, dá pra eu vir te comer? Não é assim que você fala, é. Ele é pra 20. É pra 20. Não, eu tô fazendo uma pergunta. Ah, não tinha trocadilho? Não, você leva tudo pra esse lado de palhaçadinho enquanto eu tô trabalhando com a verdade. É, então. Quanto ele espera eu comer. Não era hora de perguntar esse tipo de coisa, né? Peraí, agora é minha vez que agora eu vou dar o toque final, tá? Vai lá, vê aí. O homem, quando o assunto é cozinha. Não, ele entende. Esse aí, entende. Assim, tá pronto. Vamos lá, vê. Tá pronto? Eu terminei. Ih, rapaz. Não fez nada, não fez nada a mais. Mas agora você não coloca uma farinha. Tem que botar uma farinha. Pronto, só um pouquinho, senão engorda. Agora vamos servir. Calma aí, falta o Guaraná. Claro, mas você não me deu. No forno? Não esqueceu um negócio desse. Bem quentinho? Aí, agora sim. Vamos lá, vamo, pessoal. Natal, Natal, Natal das Crianças. Muito bom. Ai, cadê a sua loja? Eu cheguei com as minhas mãos abanando. A caparaba! Tem linguiça, ela tá barata? Tá aqui, a barata! Tá aqui, a barata! Toma aí, toma minha receita. O meu lugar não é... Mudou os lugares? Ô, gelo aqui, entendeu? Ô, Sofia, sua mãe chama sua mãe? Minha mãe chamou minha mãe? É que você é Sofia. Aí a sua mãe é sua mãe, seu pai é seu pai. E aí sua avó é sua avó. E o tio dela que é o mais calmo é o sutil, né? Não, jamais. Ah, é verdade. É, não, tá uma zona. Tá conversa paralela pra lá, conversa paralela pra cá. É, não, vocês montaram núcleozinhos aqui, né? A gente saiu ali pra fazer uma farofa e parece que o negócio se dividiu aqui. Vai ter o quê? Farofa? É. Eu não tava sabendo disso. Levanta a farofa pro teu pai. Eu não sabia. Filho da f***. Eu não tô entendendo nada. Fiz que você é o Rafiki levantando-se no prato final. Dudu Rei Leão, levanta-se. Vamos lá, com a expectativa, galera. Vou dar um fã de cima. Não, não, não. Por favor. Pois, só que é uma... O que você fazia de uma diferença horatinha? Não, você vai pegar de mal isso aí, de novo? Você perdeu a mão, gente. Você perdeu a mão. Eu vou botar um pai. Pra ele guspir. Não pode que a filha dele estaria segurando. Ele é o filho da f***. Galera, vamos ver, amigos. Diga o que é o filme de Natal que vocês mais gostam. Cala a boca, meu. Resident Evil. Vamos fazer o filme de Natal. Cadê a caneta do Malirofone? O velho tá sem Natal que tem de coração. Malirofone. Vai, vai, vai. Toma, vai, vai. Toma. Toma, vai, vai. Vai, escreve o nome de todo mundo e pode passar aqui. Malirofone. Ah, eu acho que foi ele aí. Eu sou o Bertinho. Não, calma aí. Vamos voltar, por favor. Gente, eu sei imitar o Grinch. Natal, toma no f***. Zona. O nome. Deixa eu escrever o nome de todo mundo. Eu sou o rei da selva. Não, eu sou o leão. Dá uma rugida aí, então. Pera aí, eu escrevi Laura, Sofia. Não me enxerga, não, moleque. Você imitou o malzão. Deixa eu imitar o leão. Tá começando mais um Coisa de Nerd. O que é o Levant, Lucas e a velha, tá? Nossa f*** que eu peguei. Agora. Você sabia que ele... Ele me arranca as risadas mais sinceras. Esse cara é filho da f***. Ô, Roberto. Eu sou o seu Mr. V. Não, calma aí, gente. Cara, eu não sei, velho. Não, calma aí, cara. Vamos fazer esse sorteio. Galera, vai. Vamos falar coisas que o Roberto vai poder aproveitar na edição. Obrigado, pessoal. O cara tá falando aqui. Gente, vamos seguir. Gente, o Natal é tão alegria. Fim de paz e harmonia. Vamos sortear agora um papelzinho com muito feliz, porque nós não falamos bobagem. Só coisa séria. Oi, velho. Carinho. O que? Carinho. Os namoradinhos, os namoradinhos. Conta uma piada de amorada. Cadê o pavê? Ô, Defante, os namoradinhos. Eu tô apaixonado. Tá apaixonado? Ihhh. Conta, 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 conta. Agora você vai ter que falar assim. Onde você vai falar? Fala, meu. Fala aí pra nós. Fala. Vai falar. Fala no final pra segurar o diente. É. No final eu falo. Fica aqui com a gente. Carinho. Carinho, é que você dá o diente. E o bingo aí? Essa é a fala do Canela. É. Canela, você vai sugerir agora um negócio pra gente. Cartela, tia. Min*****, nossa, gente. Eu me lembrei do bingo. Por isso que eu tossi aqui. Cartela cheia é de bingo. Que que vocês acham da gente fazer um bingão fervoroso, hein, bingo? É o bingão do Valsão? É que sim. Vamos fazer. Por que não? Por que não é o Valsão? Por que não é o Valsão? Porque Natal tem tudo a ver com jogatilha. Não é, não é, gente. Vamos começar então essa p******a. Não pode falar a p******a. Estava, tá bipado. Eles não sabem o que eu falei agora. Não pode falar a p******a. Pega lá o bingo pra nós. Eu vou buscar lá aquela maçãzinha pra gente. Então fechou. Eu sou o homem pra isso. O globo do bingo parece um... Eu queria estar lá. Quem é que disse que um moreno de 80, saradão, não pode jogar um delicioso bingo. É hora de quebrar paradigmas. Vem com a gente. Gente, cheguei. Aê, tá bom. Olha. É o bingo. É 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 bingo. O que que o papilhoscopista vai fazer na Feira Livre? Não sei. Como é c****o curioso? Que delícia, né? Nós podíamos brincar de bingo. Eu também... Olha aqui que conhecidência, inclusive. Mas não era pra fazer a carta do Papai Noel? Poxa, eu ia escrever aqui que eu queria um de um cookie do BTS. Mas falando sério agora, falando sério, que não tem aqui ninguém de brincadeira. Qual que é o prêmio aí desse bingo? O que tem aqui vai mudar a vida de vocês. Mentira? Vai ter um prêmio? Sim. Não só um, três. Olha aqui. Maravilhoso conjunto de tapoé. Eu quero. Tapoé não, porque aqui a gente não faz propaganda de graça. É pote. Vamos rebobinar então. É fio. É fio. Gente, o prêmio do negócio vai ser três potes mundos na hora, né? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. É meu já. Ô, Robertinho, tu não quer... Isso aqui é game play pra você. Isso aqui é jogo, mano. Vem jogar, mano. Tá todo mundo com o papelzinho já. Deu aqui. Deu aqui. Deu aqui. Deu aqui. Pai, game play porque é bingo, Robertinho. É uma espinha. Caraca. Não, peraí, peraí. E o número é... Esse cara não pode entrar nessa casa hoje, que é aniversário do cara que fez uma briga feia. Vai dar um atrito que sofreu. Esse aí, se chegar aqui, vai ficar um clima terrível. Imagina tu tá fazendo seu aniversário, chega... É a mesma coisa. É problema da hora. Esses dois não se bica. 67. Certo. Já marquei. Falei do capeta na mesa. Tem uma luz lá. Aí, galera, número dois. Truco! O quê? Canta a primeira pedra de novo. Eu perdi. Eu perdi a primeira era igual. Eu perdi. 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 É isso aí. O que ela tá falando? Galera, eu acho que tá indo aqui, hein? Eu ganhei. O Ivo ganhou, velho. Ganhou? É a linha. Calma aí, pessoal. Calma aí, pessoal. Só um segundo. Você tá desenhando os números que você não tem nos quadrados vazios? O quê? O quê? Eu não acredito que todo mundo fez a mesma piada. Escreveu o número que tá faltando na cartela. Eu fiz isso também, mas eu pensei que era ditado, né? O que? Pera, cara. Para, vamos levar de certo a parada, mano? Mas não é assim, não? A parada que tem que jogar? Pô, senão fica fácil, né? Mas aí ela tá falando num número 1 tem. Que que eu faço? Ignora! Ninguém ganha de novo, olha. Ah, é assim. Não, pra não dar bochiche, eu vou sortar mais uma pedra, porque todo mundo deu cartela cheia agora. Quem ganhar, ganhou, hein. Porque quem ganhar, ganhou, hein? Eu vou pegar a final. Eu nem sabia, cara. A Larissa Emanuela não ... Ele vai dar aqui, eu ganho! F*****! Eu conheço ela, sei que ela é muito importante. Cara, coitado do editor, velho. Ela trabalha demais. Como é que vai? O editor... O editor... Vai logo! Vai! Vai! Vai logo! Que te ore, que te ore. Esse é maluco. Gente, ele roubou o negócio. Quem diria que seria de uma marca, né? Daí, coisa nossa. O desafante não me pega. Sem briga, galera. Vamos pro amigo secreto, vai. Chega, 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 vai. Desculpa pessoal, espírito. Mas se inscreve no canal, porque tá vindo o amigo secreto. Quatro, três, três, um. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tem um sei ainda no funel. Iiiiiiii. Vamos pro amigo secreto. Gente, sabe o que a gente faz agora pra consertar tudo isso? Se inscreva no canal. Se inscreve aí, faz favor. Aqui e lá. O cara desculpa. Eu sou legal, então eu vou dividir o... Aê, essa tampa é sua. Obrigada. Pode pegar pra você. Ó, isso aqui vocês brigam por ela. Esse foi a primeira parte do nosso Natal. Fique aí, que no próximo você vai ver a continuação dessa zorra. Aê, aê. Tá bom, filho. Vai briga pro nosso velhão. Se inscreve. Se inscreve. Se inscreve no canal. Você é bem na moral? Sério? Que ruso? Hoje a festa é nossa. É de quem quiser. Quem vier. A festa é sua. Hoje a festa é nossa. É de quem quiser. Caralho. Uma salva de palmas aí Ah, eu gostei até Rolou uma mensagem Este foi o melhor presente que ganhei em toda a minha vida Ele não merece Esse moleque é um filho da p*** O que é isso, velho? O que é isso? Galerinha, a bateria acabou Mas era só eles Se despedindo lá Do jeito deles lá Mas qualquer coisa, olha o vídeo E é isso aí, cara Deixa o like aí Cara, aí tava top Então, deixa o like aí Se inscreve no canal Essas coisas de Youtube aí Então é isso aí, galerinha Se você gostou aí do vídeo Esses trens de Youtube mesmo Sai compartilhando, comenta aí O que você quer que eu veja aí Prazer, eu sou o João Emanuel E E É isso aí Vai ver uns vídeos aqui do meu canal Então Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau